Analistas avaliam que a nomeação do economista Andrei Beluzov como novo ministro da Defesa da Rússia é um sinal de que o presidente Vladimir Putin se prepara para um longo conflito na Ucrânia e aposta na economia de guerra para vencer o conflito. No momento, é difícil saber se a designação do ministro da Defesa que deixa o cargo, Sergei Shoigu, para chefiar o Conselho de Segurança Nacional é um rebaixamento, enquanto o futuro do antecessor, Nikolai Patrushev, é igualmente incerto. A remodelação, anunciada dias depois de Putin ser reeleito para um quinto mandato na presidência, ocorre em um momento em que a Rússia conquista vários avanços na ofensiva no nordeste da Ucrânia. Beluzov, que ocupava desde 2020 o cargo de vice-primeiro-ministro da economia, não tem experiência militar nem passado nos serviços de segurança a russos. A prioridade vai ser a gestão do orçamento da defesa, que a Rússia planeja aumentar para alcançar 30% do total do gasto governamental. Em uma sessão informativa em comum no domingo à noite para explicar a decisão, que surpreendeu muitos observadores, o porta-voz do Kremlin garantiu que a escolha foi feita para garantir que a pasta esteja aberta à inovação. Beluzov, que atuou como conselheiro independente de vários primeiros ministros entre 2000 e 2006, foi responsável durante os dois primeiros anos do conflito na Ucrânia, principalmente pelas medidas de apoio às empresas russas. A nomeação como chefe da defesa retira o ministério da tomada de decisões no campo de batalha e fortalece o poder do Estado-Maior Militar, chefiado pelo general Valery Gerasimov.